Salve, salve, galera! Beleza? Caju, em mais um vídeo com vocês, tudo tranquilo? Hoje vamos a mais um resumo da mineração do mês anterior, dessa vez abril de 2023, 30 dias de mineração. Vamos ver quanto rendeu energia e quanto nós ganhamos ou perdemos nesse mês de mineração. Nesse vídeo, também estou fazendo um teste aqui com duas câmeras diferentes, enquadramentos diferentes, para ver se vai ficar legal aqui alguns testes que eu quero fazer. Então, qualquer coisa que vocês vejam de diferente, foi só um teste nesse vídeo somente, não vamos fazer de novo caso não fique legal. Mas esse mês de abril foi marcado por vários pumps de moeda, tivemos aí o pump da moeda novo, pump da moeda RxD, nós tivemos ali, pegamos o pump de KCN, que até colocamos como minerar no site, e também da Ironfish, nos primeiros dias de mineração, que rendeu muito bem. E isso aí potencializou e muito a nossa mineração, né? Então vamos ver ali o consumo energético, como foi nesse mês de abril, depois vamos para aquela planilha que eu trago todos os depósitos recebidos, consolido e trago para vocês o resultado. Como vocês podem ver aqui no site, que eu sempre utilizo, né? O site do Adriano Aoli sobre consumo de energia elétrica, foi ali 6.350 watts, né? Consumindo de média, medido no nosso medidor ali do nosso quadro de energia, 24 horas por dia, 30 dias no mês, preço do kilowatt hora, mais ou menos 0,71, né? Deu ali 3.246 reais de consumo energético da sala. Sempre falo, lembrando que não só das rigas de mineração, né? Teve dias que a gente gastou menos, porque mineramos todas as rigas com overclock de eficiência, não tínhamos algumas placas que temos agora, não tínhamos CPUs minerando como temos agora. Então, tudo isso influencia aí nesse valor da mineração, certo? E aí, vamos ver agora lá na nossa planilha como foi os depósitos do mês de abril. Se a gente pegar aqui desde o dia 1º de abril, tivemos ali XMR, ZIL, depois 3 e 4 XMR, USDT, XMR, ZIL e vários depósitos. Então, sempre quando vocês verem XMR aqui, veio da Trade Ogre, que eu transfiro para Binance via Trade Ogre. Quando for ZIL, é a mineração direto para Binance de alguma moeda com ZIL. Minero bastante ali, Caspa com ZIL, Alephium com ZIL, Nexa com ZIL, né? E estou colocando já no site outros overclock de rentabilidade de outras moedas com ZIL. Sempre quando tem o SDT aqui, eu mando a Chegex, tá? Então, hoje eu estou usando a Chegex, mandando ali pela rede Polygon, né? Estou dando 10 centavos, 15 centavos a transferência. E quando tem BCH, antes o SDT era da CoinEx, mas agora BCH eu mando da CoinEx, porque não tem taxa de BCH, de Bitcoin Cash da CoinEx para Binance. Então, é isento de taxa, né? Então, aqui a gente vê várias transferências, Trade Ogre, mineração, Chegex e CoinEx, beleza? Se vocês perceberem, no dia 3, eu ganhei bastante nos três primeiros dias, que Nexa valorizou bastante, eu vendi as Nexas mineradas. Depois, mudei para mineração de Radiante, mudei para mineração de novo, fui trocando de acordo com os dias, né? Aí, no dia 15, eu peguei um pump de Radiante, e aí, no dia 15 e 16, um outro pump de novo, que durou dois dias praticamente seguidos. E pode ver que, adiante, eu negocio na Trade Ogre e novo na Chegex, por isso o SDT. Tivemos eles e o XMR, o SDT, valores normais, né? E aí, no dia 23, eu vendi as minhas Ironfish que eu minerei quando foi para a Mainnet, e eu até mostrei no meu Discord, lá publiquei na hora que eu fui vender, que eu fiz mais de R$800,00 na venda, em apenas 32 horas de mineração. Deu 31 horas e pouco, não deu nem dois dias, e deu R$804,00 na hora que eu converti, publiquei lá, mostrei o número de moedas, na hora que eu estava fazendo os vídeos também, né? E isso potencializou bastante também a rentabilidade no mês. Alguns dias depois, eu fiz o vídeo da KCN, da Kyla Coin, e ela estava lá supervalorizada, ela estava batendo ali valor histórico, né? E como quase ninguém estava minerando ela, também peguei uma boa quantidade dessa moeda e peguei mais um pumpzinho. Então, o que aconteceu com esses pumps aqui, né? Se a gente for ver, praticamente dos dias que eu mais tive pump, eu já quase dobrei a minha rentabilidade. Então, nesse mês de abril, galera, vocês vão ver agora o resultado, né? Vamos lá? Eu fiz R$6.083,33 e paguei R$3.246,20 de energia. Ou seja, eu tive um lucro de R$2.837,00. 87,4% a mais do que o meu valor de energia que eu estou tendo como base, beleza? Ô, Caju, tudo isso, olha só, eu vou somar somente os dias de pumps aqui das moedas que a gente vendeu e conseguiu pegar um valorzinho melhor, tá? Olha só isso aqui. Só nesses dias, deu praticamente metade do valor minerado. Deu R$2.927,00, ou seja, quase R$3.000,00 por conta desses pumps. Então, isso ajudou e muito a chegar nesse valor. R$6.083,33. Energia, R$3.246,20. E um saldo positivo de R$2.837,00. Se a gente pegar desde janeiro, galera, vamos descer aqui embaixo para vocês verem. Em janeiro, eu tive ali 33% em cima da luz, foi R$1.018,00. Em fevereiro, eu só tive R$314,00 de lucro. 11% só, gastei menos energia. Em março, eu tive R$1.351,00, 45% de lucro em cima da luz, né? Fiz R$4.300,00. E agora, em abril, R$6.083,00, 87,4% de lucro. Pô, Caju, mas você tem placa pra caramba. Pô, Caju, mas você tem uma mega estrutura. Realmente, se eu for pegar aí tudo que eu tenho investido, aí que está a questão dos valores de hoje, né? Porque tem placas aqui de dois anos atrás que já estão pagas. Mas se eu fosse comprar essa minha estrutura hoje, esse meu hash rate de hoje, não comprar as mesmas placas que eu tenho, porque eu tenho um modelo de cada placa e vocês sabem. Mas se eu fosse montar hoje uma estrutura com R$30.70,00, R$30.60,00 TI, ou R$40.70,00, não sei, com essa estrutura que eu tenho aqui de hash rate, eu gastaria aí mais ou menos uns R$300.000, R$280.000,00. Vamos pensar assim, né? R$300.000,00. Então, se você pensar que eu ganhei R$6.000,00, eu estaria tendo um retorno de 2% bruto, quase 1% líquido, fazendo esse investimento de equipamentos novos. Então, foi muito bom o retorno desse mês. Por quê? Porque eu tenho equipamento e estou tendo lucro. Esse R$6.083,00, paga a minha luz de R$3.246,00, paga o aluguel da sala e ainda vai sobrar um bereré. E justamente o que eu gastei aqui na nova webcam, que eu estou fazendo os testes aqui para ver como é que fica a gravação dela, se realmente vai dar bom para algumas coisas que eu quero fazer aqui no Lab, né? Por enquanto, está show de bola. Mas é isso aí, galera. Esse mês de abril foi show de bola. E tomara que agora, em maio, né? Continue aí, pelo menos, mantendo nesse valor. Talvez, não sei, com esse mercado em baixa, não tenha uma crescente. Mas já começamos o mês com um pumpzinho de moeda e a gente fica ali antenado no que está melhor minerar, trocando sempre, né? E aí a gente fala. E agora vem aquela questão. Ai, Caju, não gosto de minerar shitcoin. Bom, galera, se eu tivesse minerado Ethereum Classic nesse mês todo, se eu tivesse minerado Ergo nesse mês todo, eu não teria pagado a minha conta de energia, tá? Se eu tivesse minerado Firo, Flux, Ethereum Classic, qualquer outra dessas moedas, eu não teria pagado a minha conta de energia. Então, de novo, eu não quero minerar anexa, Caju, não quero. RxD, não quero novo. Você não é obrigado a holdar essas moedas, meu querido abençoado. Minere elas, venda e compre as moedas que você quer. O que é melhor para você? No final do mês, você fazer R$3.000 e pagar R$3.000 de energia ou fazer R$6.000 e pagar R$3.000 de energia? Então, fica aí até o critério. Eu acho que eu já falei muito disso, como deve ser feita a mineração hoje em dia, nos tempos atuais, pós-demerge, com essas moedinhas novas surgindo. Cada um faz o que quer com o seu equipamento e com a sua mineração. E o vídeo de hoje foi esse, galera. Mais um mês aí de mineração que deu muito bom mesmo, tá? Se gostaram desse vídeo, deixe seu joinha, deixe seu like para a gente saber que o conteúdo está agradando a vocês. Se não for inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos que ajuda muito a gente a chegar a todos e entregar o nosso conteúdo cada vez mais, beleza? Nosso Discord está aí, comunidade super ativa de mineradores trazendo informação, trazendo novas moedas. muito desse ganho meu se deve à troca de informações do Discord. Fica aí a tela, o endereço passando para vocês na descrição do vídeo. O site Juliano Caju, como eu sempre mostro, os melhores overclock, as melhores moedas, a rentabilidade sempre atualizada e todo dia praticamente a gente está revisando e colocando moedas novas para que você alcance então a sua melhor rentabilidade, potencialize ao máximo os seus ganhos, retorno de investimento e tudo mais. Beleza, galera? Finalizando o vídeo, considere aí tornar-se membro do canal, apoiando aí nosso canal, sendo membro do YouTube ou membro via LivePix, ganhando acesso à nossa área exclusiva para membros no Discord, onde a gente tem mais atividade, mais informações, algumas informações privilegiadas para a galera ali, ou então utilizando nossos links de afiliados, onde a gente recebe uma comissão pequena da sua compra e não custa nada mais para você, ou então nossos cupons de desconto disponíveis no site Juliano Caju, na abas links e cupons. Beleza? Tô ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo, galera. E fui!